E aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Ramon Santos, eu sou o KitMaker e eu vim hoje aqui fazer um vídeo aula bem simples pra vocês que tem dificuldade na hora de fazer sua fonte, seu número, seu kit, indexar suas cores e sem perder a qualidade, né? Eu vou fazer esse tutorial bem simples, se vocês entenderem. Eu vou usar hoje aqui a fonte da Puma que eu mesmo fiz, aqui é ela. Aí depois que você faz sua fonte, você pode fazer qualquer outro programa. Agora você tem que salvar em PNG. E se for fonte, não pode ter fundo nenhum aqui, né? Senão não vai dar certo lá no Kit. Aí você salva em PNG, no local de sua preferência, qualquer local. Aí você abre esse programa aqui, OptiPix Image Studio. Você vai em File, Open, ou então Ctrl R, ou então dá dois cliques aqui que ele abre. Vai lá onde você salvou a imagem, aqui. Pronto, aqui, né? Aí você clica com o botão direito e clica aqui em Color Reduction, ou então você dá um Ctrl R. Aí vai aparecer essa dinaminha aqui, cheia de opções. Aí você não precisa se preocupar, que eu vou deixar depois as opções aí. O que importa mesmo é isso aqui. As opções eu vou deixar aí na descrição do vídeo, que a gente vai vendo pelo YouTube. Ou então aí no blog mesmo. Eu deixo as prints das configurações. E quem... Eu tô fazendo esse vídeo tutorial, mas quem criou essas... Eu aprendi a fazer isso, né? Com o Leonardo da Meme Vício. Então vamos lá, né? Você clica aqui em Color Reduction, Finish, pode fechar essa janela aqui. Dá um Ctrl Shift S, ou então vai File, Salve Ace. Aqui, pode substituir. Tá indexado as cores do seu... Do... Do... Da minha fonte aqui. Vou abrir ela aqui no Photoshop. Pra vocês verem que... Tá indexado mesmo. Aqui, indexado. Aí... É o mesmo processo. Se você for fazer kit, fazer fonte, é o mesmo processo. Não vai mudar nada, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo tutorial. Espero que tá ajudando muita gente aí, tá com dificuldade de fazer isso. Só isso mesmo, galera. Valeu aí. Fui.